Música E ae manos, aqui que ele ta falando é o Lucas Game Prez Né, Lucas seu amigão E hoje né, estamos no mapa Fictício do Zezinho ou Ficcine SkySync na versão 2.50.03 E hoje, vamos ta ligando o pisca alerta E hoje, estamos a bordo do Kaiapache VIP 4 Do ARS, versão Vox né, 17.230 Foi um pedido ai, de um seguido no canal Como eu disse a vocês no vídeo anterior né, que eu estaria realizando mais dois pedidos Esse é um deles Vamos ta mostrando o interior dele aqui Né Bem modeladinho Tá show Tá abrindo a porta aqui Terceira porta, segunda porta Vamos ta dando partida aqui No carro Esse Sony Foi alterado por mim Ta ligando o A aqui Liguei o A Então vamos ta colocando a linha ai No painel Painel não No letreiro 156 Vamos ta indo para Esse lugar ai que eu não sei Ele é até grande demais Não da nem ler direito Então saiu o carro, ta muito bonitinho A skin É da cidade do aço né Foi um pedido ai Eu mesmo fiz Mesmo fiz a skin Não ta igual né Não ta bonita Também não ta feia Mas eu Curti bastante também Vamos ta ligando aqui Vamos ta saindo Vamos ta Desligando Pisca alerta Vamos ligar a luz daqui a pouco Pelo visto A rota não é essa não Eu errei a rota aqui Na verdade nem pegou 156 Aqui é caralho Não ta indo pra cá Isso agora ta certo Tudo bem? Tudo bem Tudo de boa Lembrando que a música ai que ta ai no vídeo Vai ficar não Daqui a pouquinho ela acaba Não ta Selecionando aqui É que não ta no horário Eu vou dar Vou dar uma pausa no vídeo ai Vou botar o horário certinho Pra gente ta saindo Então é isso ai galera Tinha dado uma pausa no vídeo ai 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 Ta abrindo a porta Porque eu tive que alterar o horário Beleza Ai eu botei 8 e 45 ai deu certo Ficou bem e você? Tudo legal comigo Bom dia Tudo bem? Tudo bem? Ah é? Oi Simps Olha lá Oi O que ta saindo aqui? Não tem ninguém no ponto mais Ops, tem um mole aqui na mágica Já tem mais alguns aqui Tudo bem Bom dia Tá saindo aqui Esqueci de ligar as setas Nós vamos virar pra cá Não tô nada, é ruim? Vamos tá saindo aqui É só o sinal abrir O sinal abriu aí Vamos tá saindo aqui Vamos tá indo aqui pra um destino muito bizarro Nunca ouvi falar desse nome Parece que é A linha é 156 E o nome do destino final É o nome do mapa né Parece que é Tá entrando aqui Olá Oi, tudo bem? Tudo bem Tá saindo? Vamos rodar? Vamos rodar? Preciso de... Por enquanto não preciso de... parar o alto não Opa Ela tá bem legal também Comendo vocês Ele é... Naquela versão né Todas as versões Só que... O som dele não é original não Esse som aqui é outro Esse aqui tá melhor O som que vem nele eu não gostei muito não Eu não aprovei não Aí eu coloquei o meu próprio som Aí eu coloquei o meu próprio som Aí eu coloquei o meu próprio som É melhor O som que veio nele aqui tá muito chocho Não tá naquela pegada Fox né Abriu a porta não? Deixa eu abrir O pessoal quer descer lá atrás O carro não lotou muito não Tem espaço pra gente não Ele não tá saindo? O amigão parou lá Vamos aproveitar a bondade dele Acho que tá saindo Tem outro alguém aí Tá querendo descer? Deixa ele descer aí Tá parando aqui Vamos lá Desceu já Não tá saindo Partiu Tá parando aqui Tá parando aqui Tá parando aqui Vamos ver se eu removo Vou conseguir Se consigo tá tirando essa faixa branca Da reta aí da visão Porque Ela acaba atrapalhando Ela acaba atrapalhando A gente ver as setas Eu acho que esse carro aí É 156 também Por isso que eu tô sem passageiro Logo no Lá no meio Fiquei sem passageiro Porque Esse Solaris Acabou pegando na frente Vou passar ele Vou tentar passar ele Vou entrar pra cá também Esse mapa aqui é a versão fictícia É a versão 2.50 0.03 Link tá na descrição do vídeo Para que vocês possam tá baixando Aí Se não abriu né Não tá saindo aqui Tem alguns aqui que vão descer Vamos aguardar eles descerem lá Porque Vai embarcar um bocado de gente Vamos lá Oi moça Vamos acelerar bem aqui Vamos acelerar bem aqui Passar esse urbino aí Por culpa dele Eu fiquei sem passageiro Tá catando tudo Seis eis 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 A câmera Era eis eis Que você fosse A câmera A câmera A câmera Em Tem aí alguns aí para embarcar né, tem alguns desembarque, oi, tem gente embarcando já aí no carro, esse horário aqui é o horário da manhã né, é oito e saímos de lá, era oito e quarenta e cinco, já deve estar aí dando suas oito, nove horas da manhã, aqui no mapa, nós vamos para cá né, até acabei entrando errado aqui, aí deixei o carro morrer, olha, não é foda estou nada, você que está aí, reclamando, só presta para reclamar Consegui passar ele né, se não tivesse passado ele, ele ia catar os passageiros todinho não posso fazer nada, sai com luz de frio o carro tá bom também esse carro busquei muito ele também versão Hulk, skin da cidade do laço essa empresa aqui, se não me engano, essa empresa aqui é lá do Rio, Rio de Janeiro nós saímos de lá no horário certinho, porque esse horário tem bastante gente aqui no ponto aí a gente sai no horário certo, quando sai no horário certo pegamos bastante passageiros então tá dando partida aí, para o final da linha vamos lá tem voz aí, tá querendo descer eu recomendo esse mapa para vocês, ele é ótimo, é tipo uma expansão do Project Skye, Zezin né tá aquele, o primeiro, o primeiro, é, o primeiro projeto a gente entra aqui, deixa eu ver eu não tinha feito essa linha ainda, eu não sei se eu entro ali não, não vou passar direto já podemos estar dirigindo a seta vou aguardar aí, o pessoal está descendo vou aguardar aí, o pessoal está descendo enquanto isso, já posso estar fechando a porta da frente o pessoal já desceu, a porta da frente está fechada então já podemos estar circulando aí a gente vai para a esquerda, para a direita, deixa eu ver acabei fazendo merda aqui acabei, ele tinha ligado ali o o freio estacionário e essa linha aqui ela tem ruas estreitas o final dela lá é a estrada de chão que é um pedaço de estrada de chão aí acontece, é bem estreita lá as pistas não está entrando aqui quando você sai do ponto no horário certo você consegue pegar o máximo possível de passageiro aí você consegue que é o carro cheio como está, o carro está cheio para você ver aí já desceu, já podemos estar fechando a porta aqui para você ver que o o urbino nem parou aqui porque para você ver que ele já está catando tudo e se eu deixar ele passar ele vai catar tudo e vai me deixar puro então eu não vou permitir isso não posso permitir que isso uma vez vou tentar ultrapassar ele não sei se não se ultrapassar ele não vai ter como tem um ponto aqui tem um ponto aqui tem um ponto aqui então está parando aqui ae opa ele não adianta ele quer ir em vez de ele sair logo ele fica esperando lá que o pessoal vai tudo vir para o carro de trás aí não adianta não tem como e já saiu já tem que ser mais rápido que ele se não ele cata tudo e deixa por aí o vídeo tem passageiro não tem como não fica feio tem que tem a gente tem que fazer as gameplays para esse carro lotado só se for assim um vídeo e o dia ser feriado aí vai ser bem calmo mesmo entendeu mas fora isso vou tentar parar lá na frente se permite parar aqui na frente aí eu já consigo passar ele deixou parar aqui na frente os passageiros que estava ali já foi carro de trás não tá saindo aqui o pessoal tá crescendo aí parei mal best mas tá bom nada que afete o vídeo o que importa aqui é o vídeo que vocês estão vendo é a qualidade do vídeo qualidade de som e a qualidade do da linha do ônibus do jogo do que ele tá jogando e de que ele tá fazendo né a game pra ele o opa nem sei se eu vou passar direto deixa eu conferir aqui se eu vou passar direto não se eu vou entrar ali ó se eu passasse direto viu é bem que eu parei pra poder tá olhando vou dar a ré aqui o solar está quase já ali ó como eu falei pra vocês né é nessa parte aqui que a rua fica tudo estreita a gente vai pra dentro de um buraco lá ó aqui na nossa linha recomendo vocês a linha é ótima mas é eu recomendo vocês jogar nessa linha aqui eu recomendo o micro-ônibus mas a gente tem a gente tem pra matar nada eu recomendo a vocês micro-ônibus mas micro-ônibus tem muito pouco micro-ônibus pra Messia tem muito pouco micro-ônibus pra Messia a ficarem puxado né você ta jogando uma coisa que quase não tem mas eu não gosto curto micro-ônibus não sei que estão reclamando, sei de que, eles estão reclamando, reclamo demais já estamos próximo de estar finalizando a linha recomendo, eu recomendo o carro e o mapa, eu recomendo vocês aí, vocês possam estar baixando o que vocês aí, o que vocês acham, como estou dirigindo vai nada, o que vocês acham aí, se eu dirijo bem, se eu dirijo mal, se eu tenho que melhorar dê a opinião de vocês aí, deixa eu olhar ali, nada de subir em calçada, fica feio, deixa ficar bem movimentada, nos primeiros horários da manhã então, se nessa hora aqui, ela já é bem movimentada, imagina uma tarde, fechou a porta de trás, não está fechando a porta da frente aí, não está saindo aí, com esse V4 Vox, 17, 230, OD, é um carro ótimo, mas eu vou, e vou ficar um pouco mais, um pouco mais, G6, um pouco, esse G0, também é bom dessa versão, que é a parte 24 de todas as noções, a gente está finalizando a linha aqui, está entrando aqui na história de terra, os Solares urbindo e cola aqui pra mina. Tá finalizando aqui A linha Tá dando uma rézinha aqui Deixa eu tentar dar uma ré bonita Deixa eu ver se faz assim Quase que faz assim Vou tentar dar uma ré bonita aí Aí Aqui tá bom É isso aí pessoal O vídeo aí Chegamos aí no destino final Da linha Recomendo a linha a vocês Vamos aguardar aí O pessoal tá descendo Vem uma turma boa que a gente Tá fechando a porta aí Vamos ver se eu acho uma vaca pra ele lá na frente Tentar estacionar ele lá na frente Tentar guardar ele Isso eu acho Vamos tá fazendo as voltas Tentar aqui Fazendo o retorno Apesar de ser contramão né Mas aqui não tem tráfego não Daqui a pouco dá o horário aí Desse solar exurbindo sair E é isso aí pessoal Temos descontraída boa aí com vocês E quem não é inscrito no canal Se inscreva Dê seu like Compartilha Que vai me ajudar Vai me deixar mais criativo O máximo possível E é isso aí Valeu Tamo junto Fui Tchau Tchau Tchau